Eu queria aproveitar esse momento, essa transmissão ao vivo, para rebater mais uma fake news gigantesca da esquerda. Vocês já devem ter visto aqui na internet ou até na própria grande mídia dizendo que eu sou relator de uma PEC que privatiza as praias. Não sei se vocês já ouviram isso. E não é nada disso, obviamente, isso é uma grande mentira, uma narrativa que a esquerda está criando porque o governo está com medo de perder a arrecadação. Essa PEC nada mais faz do que acabar com o foro, laudênio, taxa de ocupação. Então eu queria rapidamente explicar qual é o contexto dessa PEC número 3 de 2022 que na verdade quer acabar com o pagamento de taxas absurdas, históricas desde a época da coroa, para que os brasileiros não paguem mais esse tipo de taxa. Então o que a PEC fala? A PEC já fala logo no seu comecinho que aquelas terras que estão desocupadas hoje em dia e que são terrenos da União e isso certamente não estamos tratando disso na PEC. A PEC trata das propriedades ocupadas, dos imóveis ocupados naquela faixa de terra perto da praia que é dita o território, os terrenos de marinha. Então pessoal, o que essa PEC faz? Ela está falando o seguinte, olha, eu não quero mais que o povo pague aluguel para o governo federal. Isso é a taxa de foro. Os imóveis que estão nesse terreno de marinha, todo ano pagam 0,6% de taxa de foro, que nada mais é do que um aluguel, que a pessoa que está lá hoje paga para a União. Não tem algum sentido isso continuar? No meu entendimento, não. Paga também o laudêmio. O que é o laudêmio? Você pagar para o governo federal, para que ele autorize você a passar o domínio dessa área para uma outra pessoa. Então você está lá no terreno de marinha. A pessoa tem lá o direito de morar naquele local. Quando transferir esse direito para outra pessoa, tem que pagar 5% de laudêmio, mais uma vez para o governo central, para poder transferir esse domínio para outra pessoa. Qual o sentido disso? E obviamente quando a gente acaba com essas taxas e haja o interesse como já existe hoje, antes da PECA estar em vigor, hoje é possível que grandes empreendimentos sejam autorizados a funcionar em toda a nossa orla brasileira. Tem centenas, milhares de exemplos em toda a nossa costa brasileira, Nordeste principalmente, que é uma região muito procurada por causa do bom clima, por causa das boas praias. E acontece lá, tem resorts. Agora, óbvio que não pode fechar a praia, não pode proibir o acesso à praia de ninguém. Isso não é permitido, isso é um caso de polícia, caso aconteça. Então imagina se você tem um grande empreendimento que quer se instalar na Bahia e a gente acabou com o foro, acabou com o laudêmio, acabou com a taxa de ocupação, obviamente que o empresário vai ter mais interesse porque vai ficar mais barato, sim. Ele não vai ter que pagar essas taxas todo ano, nem no caso de transferência de propriedade para ninguém. Então é óbvio que o investimento para se criar um novo empreendimento na beira da praia vai ser menor. Portanto vai ser mais fácil gerar emprego, gente. Esse é o espírito, é acabar com a burocracia, acabar com esse domínio da União sobre propriedades que já estão ocupadas hoje e a partir daí a pessoa ter um papel que vai dizer, olha, essa propriedade é minha, eu posso vendê-la, eu posso alugar, eu posso fazer o que eu quiser com ela, é porque ela hoje tem a propriedade dessa pessoa e não mais da União. Quer ver um exemplo de propriedade em terreno de marinha, todo mundo aqui vai conhecer? Porque estamos falando do complexo da Maré no Rio de Janeiro. Sim, a favela da Maré no Rio de Janeiro fica num terreno de marinha. O que eu quero com essa PEC vai ser com que os aproximadamente 8.300 imóveis que estão nessa situação ali, não no complexo da Maré, é que as pessoas possam ser as donas definitivas desses imóveis. Como é que pode alguém ser contra isso? Quem está contra a PEC, mais uma vez, está trabalhando porque quer ficar pagando aluguel para a União. Qual a lógica disso? O que isso tem a ver com privatização de praia? Absolutamente nada. Mais uma vez, a PEC, já no seu artigo 1º, inciso 1º, é bem claro ao dizer que nós estamos tratando de propriedades já ocupadas, porque está lá escrito que permanecerão sob domínio da União aqueles terrenos desocupados. Nada muda. A praia, inclusive na Constituição Federal, é tratada num inciso diferente do inciso que trata dos terrenos de marinha. Está lá no artigo 20 da Constituição tratando de praia, dizendo que a praia é fluvial, praia é marítima, aquela praia que tem na beira do rio, a praia que tem na beira do mar. Isso é uma coisa. E a Constituição trata em outro inciso, nesse artigo 20, dos terrenos de marinha. Mostra que não tem nada a ver uma coisa com a outra e essa PEC trata apenas dos terrenos de marinha. Então não caiam nessa fake news. O que eu entendo é que o Estado não é solução pra nada. O Estado é problema, como é problema também nessa burocracia gigantesca que só fica tirando dinheiro do trabalhador brasileiro, seja ele pobre, seja ele rico. As transferências de propriedade da União, como está na PEC, para o privado, pode ser de forma gratuita ou de forma onerosa. De forma gratuita pra quem? Exatamente pra aquelas pessoas que estão em alguma área de interesse social, como quilombolas, como ribeirinhas. Essas pessoas vão ter de graça o seu título de propriedade. Como é que você pode ser contra uma PEC que dá esse direito, que vai poder passar de pai pra filho, inclusive, essa propriedade, e vai ser onerosa para os demais casos, aquelas pessoas que podem pagar e vão pagar pra poder ter esse título definitivo. Então a PEC é simplesmente isso. Eu espero ter sido bastante objetivo aqui, bastante claro. Não caia nessa fake news de que essa PEC trata de privatização de praia, porque isso é uma grande, uma enorme mentira, e é uma narrativa criada pelo governo, que algumas pessoas estão caindo, porque o governo, no fundo, está preocupado em perder a arrecadação, com o foro, com o laudênio, com a taxa de ocupação. Você quer continuar pagando? Você fica contra a PEC. Você quer parar de pagar esse absurdo, cobrar desde 1.800 e alguma coisa? Então a gente tem que acabar com isso. você a favor da PEC 3 de 2022, que trata dos terrenos de marinha, e que eu estou relatando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.